O vídeo de hoje é sobre uma obra daquelas que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente leu. Mas é uma das mais famosas peças teatrais de todos os tempos. Sirranod de Bergerac, de Edmond Rostand. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Livros e Books. Eu sou o Carlos e hoje vamos conversar sobre essa, que é uma das mais famosas obras francesas, escrita pelo dramaturgo Edmond Rostand. Ele viveu no final do século XIX, que foi um período culturalmente bastante fervilhante, especialmente na França. Estavam surgindo várias escolas artísticas, em especial o realismo. Mas o Rostand era adepto ainda do romantismo e suas obras contavam basicamente histórias de amor. Ele era de família rica e bastante influente e já tinha um certo sucesso no meio teatral quando escreveu o Sirranod de Bergerac, em 1897. E essa obra o transformou imediatamente num verdadeiro ídolo do povo francês e acarretando, inclusive, a sua nomeação para membro da Academia Francesa de Letras. Mas pouco tempo depois, ele contraiu uma pneumonia e se retirou para o campo, vivendo de forma quase reclusa, só retornando em 1910, quando lançou Chanteclair, que é a história de um galo que acredita que é o seu canto que faz nascer o dia. Uma curiosidade é que essa peça é bastante citada e dá título a uma das partes de O Retrato, segundo o volume do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Mas essa peça não chegou nem perto do sucesso do Sirranod e o Edmond abandonou de vez a carreira e morreu em 1918, mais uma dos milhões de vítimas da gripe espanhola. Sirranod de Bergerac é uma peça dividida em cinco atos. Os quatro primeiros se passam em 1640 e o último em 1655. E no final do século XIX, quando ela foi escrita, com todas as mudanças científicas e culturais que estavam acontecendo no mundo, o passado era visto com uma certa nostalgia por alguns. Então era muito comum obras ambientadas em períodos passados. Mas essa peça não é uma interpretação realista da época que ela se passa. É uma peça histórica, mas tem principalmente o intuito de evocar as glórias passadas da França e proporcionar diversão para o público do teatro. Mais ou menos no mesmo estilo que o Dumas fazia, especialmente com os Três Mosqueteiros, que aliás é bastante citado aqui. O Sirranod é um excelente espadachim e, inclusive, numa cena, um amigo diz a ele que pare de tentar ser os Três Mosqueteiros em um só. A cena de abertura dessa peça é muito interessante e mostra como era o ambiente do teatro na França do século XVII, quando ela se passa. É muito diferente da plateia dos dias atuais. Não existia um palco à frente da plateia, mas no centro, e o público se aglomerava em volta de qualquer jeito. Estava mais aí para um estabelecimento em que também se encenava uma peça, mas não exclusivamente para isso. E o público que frequentava esses locais também era bem diverso. Então, incluía ladrões, lacaios, páginas, soldados, muitas pessoas que iam ao teatro para fazer tudo, menos assistir a peça. Então, alguns batem carteiras, outros jogam cartas, outros querem apenas ser vistos e melhorar o seu status social. É um retrato bem crítico do teatro da época, que trazia plateias bastante desatentas e atores ruins. Então, era necessário que a peça tivesse um apelo muito grande para o público para se tornar uma obra de sucesso. E é nessa cena, durante a apresentação de uma peça, que o personagem título faz a sua aparição, já de forma bombástica, criando caso, é uma verdadeira entrada de efeito. O Sirhano é um personagem bem curioso. Ele é um excelente espadachim, é ousado, valente, mas também é um grande poeta, extremamente gentil e cavaleiro com as mulheres. E se tem uma coisa que ele não tolera, é qualquer menção a algo que lembre nariz. Isso porque ele tem como característica bastante peculiar um nariz enorme, e ele acha que qualquer citação a algo relacionado à nariz é uma gozação com ele. Ele próprio encara essa característica com bom humor, e isso inclusive proporciona uma das cenas mais engraçadas da peça, em que ele, em forma de versos, faz gozação com esse fato, com essa característica, como se fossem pessoas debochando dele. Dizendo que o nariz impede que ele beba num copo, que seria melhor ele usar um canudo, ou então que o nariz dele parece um gancho, que seria ótimo para pendurar um chapéu, ou que ele gosta tanto das aves, que ele carrega eternamente um poleiro para elas. Outras gracinhas do tipo. Mas, embora na aparência ele faça piada com o seu nariz, no fundo ele sofre bastante com isso, especialmente porque ele não tem coragem de se declarar a mulher que ama, porque tem certeza que será rejeitado. E essa mulher por quem o Sirranó está apaixonado é sua prima Roxana, e ela nem desconfia do amor do primo, tanto que confidencia a ele que está apaixonada por Cristiano, que é um soldado recém-chegado ali ao local. Para piorar, o próprio Cristiano fala com o Sirranó que ele também está apaixonado pela Roxana, mas não tem coragem de se declarar por ser muito ruim com as palavras. Ele não sabe dizer nem escrever coisas românticas. E esses dois personagens não poderiam ser mais diferentes. É aquele tradicional contraste entre valor interior e aparência exterior. O Cristiano e o Sirranó são opostos de várias maneiras. Um é feio, inteligente e confiante. O outro é bonito, mas é simples e tímido. O Sirranó é aquele camarada de aparência física desajeitada, mas bom de papo, engraçado, aquela pessoa cheia de vida. Enquanto o Cristiano é bonito de se ver, mas não tem muito a oferecer além disso. E aí, mesmo triste e desanimado, num gesto bastante altruísta, o Sirranó resolve ajudar o Cristiano e se oferece para escrever as cartas e as falas através das quais o Cristiano conseguirá se declarar e conquistar o coração da Roxana. E assim, trabalhando juntos, eles formariam um personagem único, mais poderoso. O típico herói romântico, que une o melhor dos dois mundos. A beleza interior do Sirranó e a beleza exterior do Cristiano. Essa peça começa bem leve, muito engraçada, com humor baseado no comportamento do Sirranó. Mas, aos poucos, essa graça vai pendendo mais para aquele humor mais elaborado, mais irônico. Já não são mais cenas hilariantes, mas cenas, ao mesmo tempo, engraçadas e tocantes. Como uma cena da sacada, que é quase uma paródia daquela famosa cena do balcão, do Romeu e Julieta. E, nessa cena, o Cristiano finge se declarar para a Roxana, mas quem está, na verdade, declamando os versos para ela é o Sirranó, escondido debaixo da sacada. Sendo uma obra romântica, a peça vai, aos pouquinhos, tendendo para a tragédia. E, no ato 4, tem uma cena bem marcante nesse sentido. Porque os soldados, no campo de batalha, estão passando fome, porque as suas linhas de suprimento foram cortadas. E, com isso, o moral deles está bem baixo, e eles anseiam por voltar para casa. E o Sirranó é o único ali, o único soldado de bom humor. Porque as suas cartas diárias para a Roxana lhe dão esse propósito de vida nesse momento difícil. Ele se consola das agruras da guerra pelas cartas de amor que ele escreve para a Roxana, se passando pelo Cristiano. E as piadas dele nessas cenas, tem piadas, são presentes, mas contribuem também para essa mudança de tom mais pendente para a tragédia. São aquelas piadas que dão mais uma sensação de desconforto do que de comédia, propriamente dita. E, nesse ato, também, nós temos uma grande surpresa com uma atitude da Roxana, que ela acaba fazendo algo de extrema importância na história, e que foge bastante daquele estereótipo de mocinha romântica, sonhadora, fútil. E eu não posso contar mais nada, porque estragaria a leitura, mas o ato 5, que acontece 15 anos depois da ação principal, amarra essa história de uma forma bem emocionante e bem sentimental. Durante todos esses anos, 15 anos, a farsa do Sirranó e do Cristiano se manteve. E só no final da peça é que ela vem à tona, de uma forma totalmente inesperada, em que o Sirranó, de uma forma bastante dolorida, constata que, em toda a sua vida, ele demonstrou coragem e bravura, mas, mesmo assim, nunca atingiu seus objetivos ou realizou seus sonhos. É um final, de certa forma, bem melancólico. E uma grande curiosidade sobre esse personagem é que ele realmente existiu, e sua vida foi até mais interessante do que a retratada na peça. O seu nome era Orquílice Afiniense Ranaut, e ele acrescentou o de Bergerac para ficar elegante, pomposo, parecer nobre. Ele era soldado, mas se aposentou aos 20 anos de idade, por conta de ferimentos recebidos na guerra, e passou, então, a se dedicar à escrita. Ele era contemporâneo do Molière, inclusive teve uma das suas cenas, uma peça roubada, plagiada pelo Molière. E ele escreveu diversas obras, especialmente sátiras políticas, e uma grande coleção de cartas de amor fictícias, reticularizando aquela pomposidade, aquela eloquência amorosa toda da sua época, que criou para ele a fama de poeta amoroso, que depois foi retratada aqui na peça. Mas os seus trabalhos mais famosos foram dois livros que ele não conseguiu publicar em vida, ambos inspirados na Utopia, do Thomas More. E nesses livros, séculos antes do Júlio Verne, retratavam, digamos assim, duas viagens espaciais que ele teria feito, uma ao Sol e outra à Lua, e civilizações que ele encontrou por lá. Inclusive, esses livros foram os que inspiraram o Jonathan Swift a escrever As Viagens de Bullion. Ele foi também o primeiro escritor a descrever uma viagem espacial. Então foi um camarada relativamente importante na literatura, nas artes do seu tempo. E essa peça é uma obra ficcional, mas vários fatos são reais da vida do Sirranó, como a participação na Guerra dos Trinta Anos contra a Espanha. E a Roxana também existiu, era realmente uma prima sua, o que não se sabe é se os dois tiveram realmente algum envolvimento amoroso, até porque há indícios de que o Sirranó verdadeiro fosse homossexual. E a história do nariz também é verdadeira, embora, claro, ele não fosse na realidade tão grande como é retratado nas diversas adaptações. E por falar em adaptações, essa peça teve várias, tanto no teatro quanto no cinema. A mais recente é do ano passado, que é um musical com um visual belíssimo, concorreu ao Oscar, mas, sinceramente, é mais uma das grandes obras da literatura desvirtuadas por conta da representatividade. O Sirranó é ridicularizado não por ser narigudo, mas por ser anão. Então, me desculpem os ativistas de plantão, posso ser antiquado ou purista, mas, em se tratando de obras clássicas, a meu ver, existem certas características que não devem ser mexidas, porque tiram muito da veracidade e da ambientação das histórias já consagradas. Então, eu não gosto dessas modificações que estão fazendo nas obras clássicas, nos filmes e nas séries atuais. Em termos de adaptação dessa obra, eu sugiro a de 1990, com o Gerard Depardieu no papel principal, e nada menos, claro, que magnífico. E, por esse papel, inclusive, ele recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Existe também uma versão clássica, de 1950, em preto e branco, e que o ator, se eu não me engano, José Ferrer, também recebeu o Oscar de melhor ator. E, para quem quiser uma adaptação mais leve, ambientada na atualidade, nós temos o Roxane, de 1987, com o Steve Martin e a Daryl Hannah. Aquela comédia bobinha, mas bem agradável de assistir. Enfim, o que não falta são adaptações dessa peça. E eu sei que muitos leitores não gostam de ler peças, ainda mais poéticas, mas se você não tem problemas com isso e quer conhecer essa obra tão famosa, eu indico a leitura. É um livro rápido, muito interessante. Eu li nessa edição dos Clássicos Abril, que só se encontra em Cebos, mas existem algumas outras edições desse livro à venda e eu deixarei na caixa de descrição os links para compra através da Amazon. Se você entrar no site e fizer a compra de qualquer produto utilizando esses links, a Amazon me paga uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Eu vou ficando por aqui, deixando meu muito obrigado a quem assistiu. E agora eu aguardo o seu comentário a respeito do livro ou do vídeo. Não esqueça também de dar um joinha nesse vídeo. Se puder, compartilhe com um amigo, parente, conhecido que gosta de ler. Assim você estará ajudando o canal a crescer. E se esse foi o seu primeiro vídeo do Livros e e-books, faça a sua inscrição e ative o sininho das notificações. Tá ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.